Pai e Mãe Ouro de mina, coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina, jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, ar no voo da natureza Tudo mais, pura beleza, jaz A luz de um grande prazer é irremediável nenhum Quando o grito do prazer açoitar o ar Reveio Pai e Mãe Ouro de mina, coração, desejo e sina Tudo mais, pura rotina, jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, ar no voo da natureza Tudo mais, pura beleza, jaz A luz de um grande prazer é irremediável Quando o grito do prazer açoitar o ar Reveio Pai e Mãe Virá lapidar o sonho até gerar o som Como querer o que há de bom O que há de bom O lua, estrela do mar O sol e o dom O lua, estrela do mar O sol e o dom O fio O lua, estrela do mar O que há de de bom E o som O que há de bom O calmo Lorna, estrela do mar O que há de bom Tchau, tchau.